A CIDADE NO BRASIL Quero te perder todo o meu mundo Minha copina de lata No segundo lado é lata Que o amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém já faz De onde vim O povo do meu Que eu guardei todas as nossas Com a espécie da noite Só sei que você dá Tudo o que vem Igual a você Não há ninguém Não há uma sal Tirar para o ventre Que eu apagarei a programar Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém já faz De onde vim O povo do meu Que eu guardei para Doçar um fruto especial Só sei que você dá De tudo o que tem Igual a você Não há ninguém Não há duas tais Te amarei bem Que alguém já faz 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 Que alguém já faz